Eu vou te falar essa realidade do sistema prisional brasileiro de uma forma que ninguém nunca te falou. Nós temos hoje o vale do silício do crime dentro das prisões brasileiras. Essas pessoas estão ali dentro simplesmente como mão de obra barata para as facções criminosas. A gente tem 750 mil presos no sistema prisional que tem mais ou menos 450 mil vagas. Ou seja, tem excesso de mão de obra. E o crime oferece para esse preso uma possibilidade de ascensão dentro dessas facções que implica em cuidar da família, que implica em dar para ele mais dinheiro conforme ele se aperfeiçoa no crime. E como é que você quebra isso? Você quebra isso com inteligência. A gente não pode assumir que esse sistema público ineficiente que permitiu que facções como Comando Vermelho e PCC fossem criadas dentro da prisão, que esse próprio sistema resolva o problema. Não vai resolver. Por isso que quando eu falo que a gente tem que considerar que a cadeia não é hotel e ter um projeto para ampliar o exemplo que a gente tem em Ribeirão das Neves, que é um presídio privado, onde o Estado tem o papel da segurança. Mas o preso está ali, ele tem que trabalhar, ele tem que produzir. E aí ele começa a ter uma chance de ressocialização. Ele tem escola, ele tem biblioteca, ele tem um tipo de organização na vida dele que impede que ele fique ali disponível para o crime. Esse é o projeto que a gente consegue ampliar e com isso quebrar toda essa dinâmica das facções criminosas. Não é possível que o lado mal, essa bandidagem que fica ali pensando no crime, que eles vão vencer. Eles não são mais inteligentes que a gente. A gente é que precisa usar a inteligência para acabar com essa dinâmica que afeta as nossas vidas aqui todos os dias. Para deputado federal, vote Beraldo 4488.